E agora... O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama Dizeste que sim Dizes que me amas Mas postes aqui O que tu queres de mim? E agora... O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama Dizeste que sim Dizes que me amas Mas postes aqui O que tu queres de mim? E agora... O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama Dizeste que sim Dizeste que me amas Mas postes aqui O que tu queres de mim? O que tu queres de mim? O que tu queres de mim? E agora... O que tu queres de mim? O que tu queres de mim? O que tu queres de mim? Tchau